A inspiração ao ver, viver e saborear no ato de chimarrear com os familiares desde criança foi o começo de tudo. Logo veio a preocupação com uma melhor qualidade, mas sem perder em autenticidade. A confiança foi conquistada com perseverança, meta e rumos definidos, seguindo os padrões que a própria vida ensinou. Dê ao próximo sempre o melhor. A ervateira Valério, fundada em 1995, na busca pela qualidade, aprimorou o processo de produção de erva mate, desenvolvendo e aperfeiçoando todos os setores, a começar pela escolha da matéria-prima, onde ervais previamente selecionados, com base na escolha de plantas nativas e cultivadas na região alta do Vale do Taquari, onde o solo e o clima são mais amenos, juntamente com o sombreamento, proporciona naturalmente um sabor suave. As práticas culturais, reposição de nutrientes, controle de pragas e doenças, poda e colheita, são orientados pelos técnicos da empresa na produção da matéria-prima para a obtenção de um alimento saudável. O transporte da matéria-prima até a empresa é efetuado de forma totalmente higiênica e cuidadosa, com controle individual por fornecedor. A ervateira Valério faz com que a qualidade seja a maior preocupação em todas as etapas do processo, onde a erva mate é separada e acondicionada em lotes, para depois, misturados, resultar em produto de constante padrão de sabor e aroma. O cuidado com a higiene continua em todas as etapas do processo de produção. Após a frequente degustação do chimarrão para o controle final de qualidade, a erva mate é embalada de forma totalmente automatizada para ser oferecida aos clientes. Para melhor satisfazer a individualidade do gosto do cliente, a ervateira Valério desenvolveu cinco tipos diferentes de erva mate. Nativa, composto, suave e grossa, suave e tradicional e chimarrão. Linha de chás de variados sabores e produtos personalizados compõem o mix da empresa. A logística de distribuição, bem como as gôndolas do mercado, recebem também um controle de qualidade para que o cliente tenha à disposição sempre um produto novo que atenda seu paladar. Por adotar essa metodologia, a ervateira Valério conquistou a certificação de qualidade da Emater e se tornou um exemplo de sucesso na mídia televisiva a nível nacional. Com seriedade, faz jus ao reconhecimento da qualidade de seus produtos. A ervateira Valério investe no social e cultural, proporciona aos seus colaboradores o constante treinamento e o bem-estar laboral. Na comunidade, participa em mateadas, shows, espetáculos cênicos, promove artistas e a cultura gaúcha, difundindo sempre o ato de chimarriar. A arte de matear é repassar essências de hospitalidade e autenticidade em cada mate. O chimarrão tem que ter o sabor e a pureza do viver. Assim, a erva mate Valério tornou-se referência no Rio Grande do Sul e no Brasil. A erva mate Valério, vitalidade, te aproxima.